A Law Futebol vir para cá fazer um trabalho com a comunidade é reavivar sonhos perdidos que a comunidade tinha. Esse campo veio fazer a transformação social dentro da Vázia Fria. Primeiro, era uma comunidade que não acreditava em si. Depois desse campo, eles começaram a acreditar e descobrir valores interiores. Ao mesmo tempo, veio trazer uma transformação social à comunidade da Vázia Fria. Por quê? Porque elas estão com nova perspectiva de vida, buscando com isso a participação social, acreditando que eles podem ir muito mais além do que eles imaginam. Isso tudo veio fazer com que a gente fôssemos mais unidos e que procurássemos cada vez mais participar ativamente na vida social da comunidade, juntando as mãos, fazendo com que o elo de corrente que surge em cada pessoa que vai fazer uma ação, eles possam se transformar em realização. O caso desse campo daqui da Vázia Fria, Ponte Preta. Então, a Law Futebol é como se fosse uma nova esperança de vida em uma comunidade que talvez estivesse esquecida e que hoje busca novos horizontes através da esperança desse campo.